Olá galera do YouTube, estamos aqui junto e misturado, eu e meu neto, falo com ele para me respeitar, respeitar o que? Dentro do aboio, do verso do gado, na poesia, ele não aguenta com o avô ainda não né? Eu para mim que não aguenta não, mas ele é teimoso, é Gustavo velho do gado, é Gustavo velho do gado, dizendo ele que é teimoso, que aguenta, aí eu vou dar um toquezinho aqui, já para ver se ele vai, chama aí Gustavo meu velho amigo, olha ele aqui sentado, me falou que ele é poeta, que o juiz é computado, vou ver se vai aprender, eu quero ver de você, os melhores versos de gado Meus versos é matriculado e você não faça rilia Aqui eu te pego aqui hoje, como te peguei outro dia Cantando não se atane, se tu é um veterano, então cadê tuas poesias? Lige misericórdia Chega a mim da agonia, deu ver esses poetinhas Cantando sem desafio, andando fora da linha Gustavo eu vou te falar, tu tem que me respeitar Que eu sou um galo de rinha Conheça que a voz é minha e veja o que eu vou lhe falar Zoinho é tu se aquieta, meus versos eu vou soltar Que falta amor incompleta, que eu só boto hipoeta pra o peneiro voar Pode vim de lá pra cá, quem tá dizendo é zoinho Eu sou um dos veteranos do começo até o fim É melhor tu ir se embora, que eu sou uma taca de sola De dar em canto ruim Venha pra cima de mim, venha pra cima de mim Que eu já tô a desesperar Zoinho é melhor tu se aquietar Que quem fala é Gustavo Falo e não perco os caminhos Que tu é uma sola ruim pra fazer verso de gado Meus versos é matriculado Espere bem meu parceiro Gustavo se atrapalhou Já vai sair do roteiro Tu saiba que eu sou poeta Eu canto na linha reta Não respeito tu adeus É longe nesse roteiro Teus versos não é bonito Zoinho tu se aquieta Desse jeito eu esquivo Tu pra mim é um teseu Que a boia igualmente a eu Eu morri não acredito Eita travada de versos Teus versos são bem bonito Mas nos versos tu se some Não sabe cantar tuada Pra mulher, menino e homem Eu te peço meu irmão Desista da profissão Pra tu não morrer de fome Ei, abóio no meio do zoom Me veja o que eu vou lhe dizer Zoinho está ao meu lado Olha eu diga a você Cantando não se entrando E o Eze tá filmando Eu vou botar ele pra correr Ainda é preciso eu ver Que eu nunca achei poeta Pra vir cantar com zoinho E andar na linha reta Zoinho é matriculado Pra fazer verso de gado É igualmente uma treta Vamos encerrar que eu tô vendo Que essa briga aí vai longe Valeu Manda um abraço pro povo aí Gustavo Valeu galera do YouTube Um abraço Valeu, valeu zoinho Olha lá, tamo junto e misturado Chama com X Peace